Música Com meu vizinho é como uma pedrinha, luchada, banal, que vai comer o bicho A minha prima, moça, mãe de casa, naquela velhada, só a carra tá bom É o seu vizinho que quer comer meu comem, é o seu vizinho que quer comer meu comem É o seu vizinho que quer comer meu comem, é o seu vizinho que quer comer meu comem É o primozinho que abalha seu senhora abris É o seu vizinho que covidou pra mim É, é óimo É seu vizinho, o que covidou pra mim É o primozinho que covidou pra mim É o seu vizinho aqui onde é seu senhora abris O que é o chão do papai? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E essa força, vamos lá, vamos lá A gente vai lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá